Música 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 Pode ir embora. Vamos lá. Pode ir embora. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos tirar. Vou passar, irmão. Vou passar, vou passar. Está alto, senhor. Está alto, está alto. Vou pegar o relógio aí, então, bora. Melhor pega esse meio. Fala, fala, fala. Fala escuro aí. Vou insistir, vou insistir. Vamos passar, vamos passar. Uma para a pessoa não passar. Fala escuro. Vou passar, irmão. Fala escuro. Pressão pra passar essa guarda aí, Giovanni. Pressão pra passar ela. História de pegada, isso. História de pegada na minha arriba aí, Giovanni. Isso, isso, ela mesmo. Isso, vou passar, Giovanni. Pressão. Não, 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 não aceita, não aceita, não aceita, não aceita. Ei, Giovanni, vai subir. Tá perdendo de dois, Giovanni, tá perdendo de dois. Repôs, 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 repôs. Põe a guarda, Giovanni, põe a guarda, põe a guarda, põe a guarda, põe a guarda. Isso, João. Vou repôs, vou repôs, Giovanni. Põe a guarda, põe a guarda. Põe a guarda, põe a guarda, põe a guarda, põe a guarda, põe a guarda. Vou tentar repôs, vou tentar repôs, vou pra botar. Negócio, levanta. Boa, Eduardo. Põe, 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 põe. Não deixe, não lhe de passagem. Não deixe passagem. Se passar, não é o assunto. A circulação é o assunto. A circulação é o nosso. O que o governo vem na situação, agora. Um repôs, João, um repôs, isso. Lá, põe, 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 põe. Para, pai, põe, põe. Para, pai, põe. Põe, pai, pai. Não deixe pegar suas costas aí, está pegando suas costas. Vira o verde, está pegando suas costas. Não deixe. Vira o verde, vai, vai. Vira o verde, não ensina Loren e cobarde que chegue. Pode darchat. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai! 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 O... Vai, estica! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Pressione! Pressione! Vai, vai! Constante! 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 De bom! Obrigado. Obrigado.